Experimente todas as mecânicas e atualizações do Winter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Ursinha Eclipse falando. Então pessoal, faz tempo que eu não apareço para dar um oi para vocês, tá gente? Quero agradecer a todo mundo que deixa aquele like, a todo mundo que comenta no vídeo. Isso é muito importante, tá gente? Se inscreva porque não é inscrito. Ative o sininho. Então pessoal, o Dejaí já está quase alcançando o top 1. Falta apenas 4 bilhões de XP para ele chegar ao top 1. Há um mês atrás, gente, dia 3 de agosto, eu postei um vídeo em que faltava apenas 8 bilhões de XP para ele alcançar o top 1. E hoje, dia 13 de setembro, né? Dá bem certinho o mês. Falta apenas 4,2 bilhões de XP para ele chegar no top 1. Então ele ocupou aí quase 4 bilhões de XP muito rápido em um mês, gente. Foi muito rápido mesmo. Então eu acho que até o final do ano, se ele continuar aí nesse pique todo, ele vai chegar ao top 1. Ou será que não? Então pessoal, falta menos de 2 bilhões de XP para ele alcançar o bobeque. Então falta menos de 2 bilhões. Então acho que até o mês que vem ele consegue já chegar ao top 2 do Tiba, hein gente? Meu, é muito XP aí, mas ele está pegando muito rápido. Ele e a PT dele estão full. É verdade. E é isso pessoal, vamos para o vídeo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. O que você desce ali já era? Fala Slayer! Salve, irmão! Obrigado pelo sub, meu querido. Sejam bem-vindos à comunidade Fibrada! Primeiro mês de sub, dito no chat, exclamação ao ver em sub, olha o sussurro, vai ter uma mensagem do Nucotão e recebo manta anabólico. Chulepe, baby! Olha os caras aqui, mano. Caralho, fizeram linha para mim. A próxima coisa está positiva, é como o Jojo, né? Ai! 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 Vai errar, bebe, bebe, na pogueira do seu João. Porra, velho, é que eu fiquei trapado. Volta, 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 volta! Volta, 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 volta! Acabou! Me ajuda, gente, me ajuda! Bati fundo, bati fundo, ajuda! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Morri! Morri já, morri já! Valeu aí, você é só um otário, viu? Antes de eu tivesse passado só! Tem tudo aí? Ah, lá merda, güey! Não fome, gordo, güey! Ah! Lá merda, marica, güey! E aí? Nossa, ficou morto agora Só diz amém senhor Já era Não tem nem o que fazer Trape pra oito, meu parceiro Ali é só tu falar amém senhor Glória pai Ele não tem o que fazer não Morreu Mano, mano Ele dá show Ele dá show no bagulho Que doideira Bem louco Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri Mano Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out Morri Morri There are the things I want you to know Secret star in your heart And I'm not sure But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy Todo mundo morreu! Acabou! Vou refilar! Isso! Mulete que está! Exatamente, mano! Vou deixar a cartinha na entrada, mano! Vai tomar no cu, mano! Se f***er! Aí, reset, mano! Os frangos morreram na MK Atirando, mano! A melhor classe para jogar tíbia solo Todas dá, mano! É muito baseado no que você prefere, tá ligado? No seu estilo de jogo Tipo, você pode querer ser um cara encostado Que não faz nada além de reclamar E aí você pode jogar de sorcerer Você pode querer jogar De um cara mais egoistão Que upa na bota dos outros Vai pegar ML free Vai ficar cobrando os caras da PT Pegando a mesma XP E gastando nada Para upar o próprio ML Aí você joga de druid Você pode simplesmente Querer jogar de Yumi e tíbia ao mesmo tempo E aí você vai jogar de Knight, né? É só deixar o PC ligado E sair para fazer qualquer outra coisa Ou você pode ser o cara Que dá dano Tanca, pega loot Lura, salva Faz, acontece Produz, agrega E aí você vai jogar de RP Então é mais ou menos O seu estilo de jogo Não tem muito assim O que jogar Tá ligado? É claro Orejitas Swift Diz Olá, como vão? E aí você vai jogar de RP Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitas tiga coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom gente? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo